Olá, vamos iniciar nossa aula de número 55, então vamos continuar a fazer exercícios, né, de proposições categóricas, vamos ver. Paramos na última aula na questão de número 2, vamos para a questão de número 3, só que agora a gente não vai se preocupar em fazer todos aqueles detalhes que a gente fez nas duas primeiras questões, questões que não precisa, tá? Essas bancas, elas não te cobram essa forma de resolução, é muito simples. Então, olha só essa questão da FCC, técnico-judiciário, primeira região, 2007, vamos ver o que ela trouxe para a gente. Olha só, todos os macerontes são torminodoros, alguns macerontes são momorrengos, logo, olha só como é que a gente vai resolver essa questão. Primeiro, vamos lembrar, entre uma universal e uma particular, a parte mais fraca é a particular. Então, se você parar para pensar nesse detalhe, olha só, entre a parte particular e a universal, a mais fraca é a universal, desculpa, é a particular, perfeito? Então, dá uma olhadinha, a resposta não pode ser universal, perfeito? Aqui nós temos o termo médio, o termo médio nunca deve aparecer na conclusão, tá vendo? Aí, olha só que bacana. Já que, entre uma universal e uma particular, a parte mais fraca é a particular, isso quer dizer que minha resposta não pode ser universal. Então, eu venho, retiro a letra A, porque a letra A é uma universal, perfeito? A letra C também é uma universal, todos. Lembrando que a resposta tem que seguir a parte mais fraca, e a parte mais fraca que é sempre A, particular em relação a universal? Aqui ele tá falando em pássaros, não existe pássaro aqui nos termos, por isso que a questão também vai ser eliminada, correto? A letra E também é universal, tá aí, ó, saiu. Por eliminação, eu tenho a letra B de bola, tá vendo? Como ele não se preocupa em colocar a ordem disso aqui, seguindo a regra correta? Então, ele colocou alguns torminodouros são momorrengos, perfeito? Mas e se ele tivesse colocado alguns momorrengos são torminodouros? Peraí, se a gente fosse buscar essa regra, ele quisesse complicar? Beleza, mas esse tipo de questão ele não complica, porque senão ele pode entrar aí em conflito com ele mesmo, tá? Então, tá aí que bacana por eliminação, lembrando, o termo médio nunca aparece na conclusão, perfeito? Aqui entre a universal e a particular, a parte mais fraca é sempre a particular, ok? Então, mais uma questãozinha vencida aí da FCC. Vamos partir para a questão de número 4. Vamos lá. Questão 4, Sesgran Rio IBGE Técnico 2006. Vamos ver o que a questão tem para nós. Vamos lá, telinha. Bom, lembrando que essas questões, se vocês pararem para perceber, a resposta fica piscando assim para vocês, ó, me marque, me marque, me marque, é justamente isso mesmo, quer ver? Olha só. Primeiro, vou nem colocar as opções aqui, hein? Vou buscar aqui para vocês, só para vocês verem o detalhe. Aqui eu tenho uma universal, afirmativa. Aqui eu tenho uma particular afirmativa, perfeito? Entre uma universal e uma particular, a parte mais fraca é a particular. Então, a conclusão tem que seguir sempre a parte mais fraca. Então, o todo não pode entrar na conclusão. Então, na verdade, a minha resposta tem que ser o existem, não é isso? O existem ou algum, beleza? Professor, você disse que a resposta fica piscando. Prova para a gente. Bom, vamos ver, então. Tá vendo? Piscar? Plim, 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 plim. Tá piscando que letra? Letra A está piscando. Não é verdade? Porque a teoria me diz que tem que seguir a mais fraca. Como a mais fraca entre uma universal e uma particular é a particular, olha aqui, letra B é universal, letra C é universal, letra D é universal e letra E é universal. Pula eliminação, que letra? A, letra A, tá aqui, ó. E se você quiser ainda ver, o termo médio nunca aparece na conclusão. E olha o termo médio aqui, ó. É o Y. Então, a minha resposta, existem X que são Z. Tá aí por eliminação. Esse tipo de questão fica aí, né? Igual eu falo para os meus alunos em sala. Fica piscando, marca, a questão já fica, me marca, me marca, me marca, beleza? Então, vamos lá. Vamos continuando, né? Porque isso aí é muito legal. Questão 4 também, vencida. E olha que agora eu mudei para Sesgran Rio, né? Estava vendo a FCC, via Sesgran Rio, mas o assunto não muda, é a mesma coisa. Perfeito? Então, vamos lá. Próxima questão. Vamos até ver qual a banca que vai aparecer aí para a gente. De novo, Sesgran Rio e IBGE 2009. Vamos ver o que tem aqui. Todo matemático sabe física. Universal, afirmativa. Há médicos que não sabem física. Particular, negativa. Ó, presta bem atenção aqui, ó. De acordo com as regras, tá? Olha só o que você vai prestar atenção. Entre uma universal e uma particular, a parte mais fraca é a particular. Mas entre uma afirmativa e uma negativa, a parte mais fraca é a negativa. Então, você já pode ter certeza que a sua conclusão, ela vai ser negativa. Perfeito? De novo, entre uma universal e uma particular, a parte mais fraca é a particular. Então, a conclusão tem que ser particular. Entre uma afirmativa e uma negativa, a parte mais fraca é a negativa. Então, a conclusão tem que ser negativa. Lembrando que as duas nunca podem ser negativas, perfeito? Apenas uma tem que ser negativa. Então, eu já chego à conclusão que a minha resposta, ela tem que ser negativa. Outro fato importante, o termo médio nunca aparece na conclusão. Tá aqui, ó. Física, física, tirei. Perfeito? Então, vamos lá, né? Vamos ver o que vai aparecer. Com base nestas declarações, é correto concluir que há. Beleza? Vamos lá. Olha só. Professor, um segundo. Piscou? Piscou, piscou. Tá piscando a resposta? Tá piscando. Mas a resposta tá piscando porque você sabe a teoria. Tá com a teoria aqui, ó. Com aquelas oito regras, perfeito? Em relação às premissas, em relação aos termos. Então, presta bem atenção. Piscou. Professor, você acabou de dizer que a resposta tem que ser negativa. Negativa. Isso mesmo. A resposta tem que ser negativa. Olha só qual é a única negativa. A letra A. Olha aí. Então, pode ver. Nós temos que excluir a letra B. A letra C vai ser excluída também. A letra D vai ser excluída. E a letra E vai ser excluída porque nenhuma delas é negativa. Negativa somente a letra A, ela é negativa pelo fato que se uma das duas for negativa, segue a mais fraca, que é sempre a negativa. Ó. Beleza? Tá vendo aí como é que a resposta fica piscando pra vocês? Fala assim, me marca, me marca. Aí é só partir pro abraço, né? Marca a questão e sai voado porque a resposta, nossa resposta já é a letra A. Muito boa, hein? Legal, hein, professor? Hein, professor? Então quer dizer que o termo médio nunca aparece na conclusão? Muito bom. Legal, hein? A conclusão não pode ter maior extensão do que a nas premissas? Beleza. Entre duas particulares, nada se conclui? Isso. Entre uma universal e uma particular, a resposta tem que ser sempre particular, porque segue sempre a mais fraca, perfeito? E a particular é sempre mais fraca. Entre uma afirmativa e uma negativa, a resposta é sempre negativa. E o termo médio, que aparece nas duas premissas, nunca aparece na conclusão. São alguns detalhes importantes pra vocês, né? Então vamos lá. Vamos buscar mais uma questão. Vamos ver da onde. Questão 6, ESAF, MPOG, EPPGG 2009. Viram? Passamos pela FCC, passamos pela Sesgran Rio e agora estamos na ESAF. Mas professor, mas elas cobram todas as mesmas... Claro, isso é teoria, gente. Teoria. Essa parte teórica aí cai em todas as bancas. Eu não canso de falar isso a vocês. Tá? Então vamos lá. Considerando as seguintes proposições, alguns filósofos são matemáticos. Opa, essa é boa, hein? Alguns filósofos são matemáticos e não é verdade que algum poeta é matemático. Olha só que legal. Aqui eu tenho alguns. Aqui eu também tenho algum. Aí você fala assim, Uai, professor, não pode duas particulares. É, realmente não pode. Por isso que ele colocou aqui, ó. Não é verdade. O que ele quer que vocês façam primeiro? Antes de você montar a premissa, ele quer que você negue o algum poeta é matemático. Que é aquela nossa primeira matéria antes da gente entrar no silogismo. Negação de proposições categóricas. Perfeito? Então ele está pedindo para você negar uma particular afirmativa. E negar uma particular afirmativa é uma universal o quê? Mentira! Uma particular afirmativa tem que ser uma universal negativa. Perfeito? Então vamos colocar aqui, né? Para a gente ver direitinho. Vamos apagar aqui. Tranquilo. Então vamos lá, né? Bom, então tá. Já dei a dica. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui, ó. Algum filósofo é poeta são as opções. Até agora não fez. Vamos tirar daqui. E vamos buscar aqui. Bom, vou repetir. Alguns filósofos são matemáticos e não é verdade que algum poeta é matemático. Então vamos lá. Premissa número 1. Alguns filósofos são matemáticos. Agora eu vou fazer. Não é verdade que algum poeta é matemático. A negação de algum poeta é matemático é nenhum poeta é matemático. Olha aí que bom, tá vendo? Buscar aqui. Agora sim. Vamos lá, né? Refiz aqui. De novo. Entre uma universal e uma particular, segue a mais fraca, que é a A particular. Então não pode ser universal. Perfeito? Ok. Só que o termo médio também nunca aparece aonde? Na conclusão. Tirou também. Outra. Pelo fato dessa aqui ser negativa, perfeito? Entre uma afirmativa e uma negativa, a conclusão tem que seguir a mais fraca. Já que ela é negativa, a conclusão também tem que ser negativa. Veja se a questão está piscando para vocês. Plim, 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 plim. Está aqui, ó. Piscou, não piscou? Está aí, ó. Está vendo? Então, logo, 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 você está vendo o seguinte. Se uma das duas for negativa, a conclusão tem que ser negativa. A letra A, ela é o quê? Afirmativa. Ela está errada aí, ó. Está vendo? A letra B também é afirmativa, está errada. A letra C, professor, mas a letra C é negativa, mas é universal, não pode. Na hora que você tem uma universal negativa e você tem uma particular, a conclusão tem que ser negativa, mas não universal. Olha aí, nenhum é universal, está fora. Outra, professor, nenhum sendo universal também está fora, perfeito? Então, o que sobrou aqui? E a letra E, somente a letra E, está aí a nossa resposta correta. Está vendo? Que legal esse tipo de questão. Professor, quer dizer que esse tipo de questão quando cai, gente, a questão ganha. Se você sabe a teoria direitinho, sabe todas aquelas regrinhas, ok? A questão assim ganha, perfeito? Porque ela fica aí piscando para vocês para poder acertar esse tipo de questão. Legal, muito bom, hein? E coisa boa. Então, vamos lá. Próxima questão. Vamos lá. Questão 7, voltamos à FCC. Questão de 2010. Essa questão, ela tem uma particularidade, mas eu vou explicar para vocês o porquê e ficarem atentos, tá? Beleza? Então, vamos lá. Vamos buscar aqui a questão. Considere as seguintes afirmações. Todo escriturário deve ter noções de matemática. Beleza? Universal, afirmativa. Muito bom. Alguns funcionários do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo são escriturários. Muito bom, professor. Já vimos uma coisa importante. Bom, vamos lá. Aqui nós temos uma universal afirmativa e aqui uma particular afirmativa. Quem é a mais fraca? Sempre a particular. Então, na conclusão não pode ser universal. A minha conclusão será particular. Então, você elimina o todo. Beleza? Outra coisa. O termo médio. O escriturário aqui, escriturário aqui. Perfeito? Então, nós temos... A nossa resposta tem que ser... Ou seja, duas afirmativas. Perfeito? A nossa conclusão tem que ser afirmativa. Olha o que a FCC fez, tá? Então, vamos lá. Eu já sei que não pode ser o todo, tem que ser o algum e o meu termo médio, que é o escriturário, não pode aparecer na conclusão. Então, vamos armar aqui direitinho, né? Vamos ver. Se as duas afirmações são verdadeiras, então é correto afirmar que... Vamos lá. Premissa número 1. Todo escriturário deve ter noções de matemática. Premissa número 2. Alguns funcionários do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo são escriturários. Perfeito? Então, deixa eu buscar aqui a linhazinha. Vamos ver. De novo, professor. Tira aí pra gente ver. O todo sai porque o algum é mais fraco. O escriturário sai porque é o termo médio. Perfeito? Então, a minha resposta ficaria assim. Vai ficar o alguns... Aí, ó. Alguns funcionários do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo devem ter noções de matemática. Tá certíssimo. Certinho, certinho, certinho. Mas olha o que a FCC fez. Busca aí comigo. Apaga aí, né, professor, pra gente ir. Aí, ó. Beleza. Vamos ver o que a FCC fez. Opa. Olha só. Lembrando, a resposta não pode ser todo, porque a parte mais clara que é o algum. Sai. Beleza? Vai embora. Vai tirando isso daí. Perfeito? Analisa direitinho. Bom, aqui ele saiu colocando. Se Joaquim tem noções de matemática, então ela é escriturária. Olha o escriturário. Nem pode ter esse escriturário aí, né? Porque não pode ter. O termo médio não pode estar na conclusão. Aqui o C também, ó, tem escriturário. Se Joaquim é funcionário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, então ele é escriturário. Também não pode, ó. Tá? Vamos retirar também a letrinha C. Muito bom, hein? Letra D. Se Joaquim é escriturário... De novo. Tá vendo? Letra A, B, C e D já foram excluídas. Já justamente porque o termo médio apareceu na conclusão. Mas olha só o caso. Olha só. Vocês viram que a minha resposta deveria ser? Alguns funcionários do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo devem ter noções de quê? De matemática. Olha o que a FCC fez. Vocês lembram de uma regra que diz o seguinte? Que de duas premissas afirmativas, a conclusão jamais pode ser o quê? Negativo. Aí a FCC veio aqui, ó, e colocou essa palavra. Podem não ter noções. Podem não ter. Esse pode alterou tudo. Ele fugiu totalmente a regra e colocou. Porque se ele tivesse colocado assim, alguns funcionários do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não têm noções de matemática, ele estaria errado. Ele já estaria errado por muito tempo. Só que ele colocou aquele podem não ter. Olha que safadeza. É uma safadeza muito grande. Mas pra você que sabe a teoria, logicamente que você marcaria essa questão com uma certa, porque ele colocou aqui podem não ter. Podem não ter é porque ele também pode. Perfeito? Não considera assim uma questão assim, nossa, como eles estão certos, tá? Porque aí foge totalmente a regra. Ele foi, ele foi, jogou pro outro lado pra dizer que não poderia, tá? Mas querendo ou não, a gente considera a letra E sendo A correta. Coisa boa, hein? Então, presta atenção nesse tipo de questão. Siga a regra certinho. Se ele falar podem, aí tudo bem. Beleza? Vamos seguir o que a banca está querendo. Diga-te as passagens. Não concordo muito, mas a banca usou. Beleza? Vamos lá. Questão 8. Iades, Imbel, 2012. Já fui pra Iades, 2012. Nossa, professor, mas como essas questões caem em prova, vocês não sabem o quanto, né? Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Todo A é B e todo C não é B. Opa! Lembra? No nosso curso, quando eu falava assim, todo A é B. É uma coisa. Todo A não é B, significa que é nenhum A é B. Então, ele quis pegar ninguém aqui desprevenido. Quando você vê que todo C não é B aqui, ó, você pode trocar, tá? Já, já a gente vai trocar isso daqui. Então, vamos resolver. Eu não posso trabalhar dessa forma. Eu vou retirar isso daqui e vou colocar o equivalente dele, que é nenhum C é B, tá? Todo C não é B, significa nenhum C é B. Então, olha só que legal. Universal? Universal. Pode? Pode. Pelo menos uma universal. Mas, a resposta tem que ser toda e nenhum. Tem que ser nenhum, porque nenhum é a negativa, então ela segue a premissa A mais fraca. Perfeito? Então, olha só. Aqui eu também tenho o meu termo médio. Vai com atenção, hein? Quem é o termo médio? B. E o termo médio B nunca aparece na conclusão. Perfeito? Então, vamos lá. Aqui o B. O que o B tá fazendo aí? Não pode. Sai. Olha o B de novo. Não pode, porque ele é o termo médio. Beleza? Aqui, ó, algum A é C não. Não, não pode aí, ó. Tá vendo? Aqui. Olha o termo médio de novo aqui, ó. Jesus, professor, a questão fica piscando mesmo. Fica. E olha que essa questão caiu agora, nesse ano de 2012. Então, a nossa resposta, letrinha E. Muito boa, hein? Mais uma questão boa. Professor, essa matéria é boa mesmo, hein? Porque a gente que sabe teoria, a gente mata a questão rapidinho. Vai por eliminação, né? Vai ficar mais fácil. Muito bom, hein? Questão 9, Hades, Imbel, 2012. Vamos ver o que a gente tem aí. Assinale a alternativa correta. Todo cristão é monoteísta. E algum cristão é luterano. Logo, de novo, professor, vamos lá, né? Entre todo e algum, a mais fraca é o algum. Então, o todo tá fora. Vai até o termo médio. Tá lá, cristão. Cristão. Beleza. Logo, vamos ver o que vai aparecer ali, né? Nã-nã-nã-nã. Nã-nã-nã-nã-nã-nã. Ó. Aqui todo e algum. A resposta não pode ser nenhum. Tá fora. Tá vendo? Duas afirmativas. Ela não pode ser negativa. Foi aí que a FCC, naquela questão anterior, ela colocou, né? De duas afirmativas, não pode gerar uma negativa. Por isso que a gente sabe que essa aqui também já está eliminada. Perfeito? Letra C. Algum luterano é monoteísta. Opa, já tem alguma coisa boa, sabe por quê? Aqui, ó, a letra dela é universal. Não pode. Lembra que a universal não entra. E a letra E também é universal. Por isso que, na minha questão de número 9, minha resposta certa é a letra C. Tá vendo? Tá vendo, professor, como essas questões são gostosas e fáceis de resolver? Gente, vocês que estão assistindo esse vídeo aí, prestem atenção, porque isso, quando cai em prova, é batata. Não erre em esse tipo de questão, porque existe uma teoria por trás que facilita o seu entendimento, tá? Então, fiquem espertos para que a gente possa fazer tudo isso aí, né? Perfeito. Então, vamos lá. Continuando. É igual em sala de aula. Aqui a gente não para, não. Aqui a gente não corta, não. Tá? Do jeito que eu estou dando aula aqui, caiu o negócio, eu pego. Caiu o celular, eu pego. Ok? Então, vamos em frente. Vamos em frente, que atrás vem, gente, né? Questão número 10. Da Iades, de novo, em Bel 2012. Vamos ver. Assinale a alternativa correta. Vamos ver. Letra A. Com relação às premissas do silogismo, os termos da conclusão podem ter extensão maior do que os termos da premissa. Opa! Agora eu falei que a conclusão não pode ter extensão maior do que as premissas. Então, esse item está errado. Muito bom. Professor, ele está cobrando teoria, tá? Ele está cobrando aquelas regras. Lembra que são oito regras? Eu falei assim, mas são oito, tá? Quatro para uma e quatro para a outra, né? Então, são oito regras que deverão ser obedecidas. Letra B. Silogismo ocorre quando temos um argumento formado por três proposições, sendo as duas primeiras as premissas e uma conclusão. Tá certo? Tá certo, professor. É isso mesmo. É isso aí. Vamos ler as outras? Referindo-se às premissas do silogismo, o termo médio pode entrar na conclusão. Não, o termo médio nunca aparece aonde? Na conclusão. Professor, mas quem tivesse visto essa aula e fosse fazer essa prova, ia matar a prova a pau, não ia? Ia sim. Tanto que teve gente que gabaritou essa parte aí de raciocínio lógico nessa prova por ter visto esse tipo de aula aí, esse tipo de explicação com a teoria. porque a maioria das pessoas só fazem por teoria de conjunto lá, né? Só mostram os conjuntos, não mostram as regras. Aí o que acontece? Cai regra. Aí a pessoa erra. Até consegue resolver a questão, mas não sabe regra, né? Então, olha só, a nossa resposta já é a B. Vamos partir lá pra outra, pra gente ver aqui, ó. A D. A validade de um silogismo não depende do respeito às regras de estruturação que permite verificar a correção ou incorreção do silogismo. Errado. A validade tem que dar respeito às regras, sim. São oito regras. Então, ela está fora. Olha só. Que coisa boa, né? A letra E, ele trocou seis por meia dúzia lá na letra C, não foi? Olha só. Com referência ao silogismo categórico, o termo médio é o termo que repete nas duas premissas e aparece aonde? Na conclusão. Está errado. O termo médio aparece nas duas premissas, mas nunca aparece na conclusão. Está errado também. Então, a minha resposta é exatamente, não apareceu lá, né? Letra B. Olha lá. Ah, foi retardado. Efeito retardado. Vamos lá. Que coisa bonitinha. Professor, eu nunca tinha visto um troço desse cair em prova, né? Questão 11. Iades. Imbel, 2012. Peraí. De novo? Essa prova só caiu? Silogismo categórico? Praticamente, o cara colocou a prova quase todas essas questões aí. Silogismo categórico, né? Então, vamos lá buscar. Letra A. Um argumento será válido, legítimo ou bem construído. Lembra? Lembra lá nas nossas primeiras aulas ali do nosso negócio de silogismos? Que ele tinha que falar que o argumento é válido, ele é legítimo, ele é bem construído e blá blá blá. Está aí, ó. Quando a conclusão não for consequência necessária das premissas, negativo. Um argumento será válido, legítimo ou bem construído, quando a conclusão for necessariamente uma consequência das premissas. Perfeito? Ok. Então, o item A está fora. Perfeito. Bom, continuando, né? B. Se nas premissas de um argumento verdadeiro, isto não implica necessariamente que a conclusão seja verdadeira. O que você acha, professor? Vamos ver? Vamos colocar aqui. C. Com relação à conclusão do silogismo, ao terem duas premissas negativas, a conclusão também é negativa. Não, 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 não. Negativo. De duas premissas negativas, nada se conclui. Para ter um silogismo válido, primeiro, se tiver negativa, só tem que ter uma negativa nas premissas. Nunca podem ser as duas. De duas premissas negativas, nada podemos concluir, ó. Ah, lá. O que é que saiu primeiro, ó. Esquecemos de analisar, né, professor? Ah, lá, 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 né? Volta lá, professor. Oxê, que coisa doida. Esqueci da bichinha. Sendo as premissas de um argumento verdadeiro, isto é, não implica necessariamente que a conclusão seja verdadeira. Não, negativo, tá? Então, sendo as premissas de um argumento verdadeiro, isto tem que implicar que a conclusão seja verdadeira na estruturação, perfeito? Por isso que ela vai ser eliminada. E a letra C, como a gente acabou de dizer, nunca podem ter duas premissas negativas, porque nada você consegue concluir. Por enquanto, ainda não apareceu a nossa resposta certa, né? Então, vamos lá, vamos buscar as outras. Letra D. A lógica não se preocupa com o valor lógico das premissas e da conclusão. Se preocupa apenas com a forma e a estrutura que as premissas se relacionam com a conclusão. O que ele quis dizer é o seguinte, ele não se preocupa com o que está escrito, perfeito? Você tem que seguir a regra, a estrutura. Nem adianta você falar o gato late, o cachorro mia, mas se eu falar de gato late, cachorro mia e na estrutura tiver toda certa, aí não interessa se isso é realidade ou não. O argumento sendo válido, independe do que está escrito, tá? O que vale é a estrutura, perfeito? Ok, letra E. A validade de um argumento não depende somente da relação existente entre premissas e conclusão. Eles dependem sim, tá aí, por isso que o item está sendo retirado. Então, a nossa resposta certa pela nossa teoria é a letra D, perfeito? Então, esse assunto aí das proporções categóricas foi vencido, faltava só eu fazer algumas questões, mostrar para vocês que vocês não necessariamente, por enquanto, precisam usar todas aquelas regras, tá? Aqueles nomes esquisitos lá. Basta ficar esperto para não errar esse tipo de questão. Então, daqui um pouco a gente volta e segura a onda aí. Até daqui um pouco. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti